A CIDADE NO BRASIL 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 Se tivesse uma vez gostar, louvamos o Senhor. O salvo da igreja é a passagem do Senhor. Amém. E nós gostaríamos de louvar o Senhor, lembrando que nesse período que nós estamos vivendo, no verão, em muitos momentos nós temos presenciado notícias a respeito de grandes tempestades. Certa feita, Jesus e seus discípulos estavam reunidos. Aliás, os discípulos reunidos se depararam com uma grande tempestade e temeram a ir Jesus que estava junto com eles, acalmou aquela tempestade. Em nossas vidas também, constantemente nós temos que vencer tempestades e muitas vezes com grandes tempestades. Por isso que eu quero louvar o Senhor com essa música que tem o nosso título Paz na Tempestade. Que nós possamos crer, confiar e sempre estar debaixo da graça desde que pode chamar as tempestades da nossa vida. Sou grato, Senhor, por todos os momentos Em que tenho passado por dúvidas e sofrimento Posso confiar em Ti E entregar-me em Tua mão e encontrar com Tua proteção Mas essas pessoas se transformam Tentando-me em Tua mão e tiveram Fala em ti, posso sempre prosseguir Eu tenho paz, paz na minha tempestade Eu tenho paz, quando não posso seguir Sei que fui feliz da vida, pois teu filho sou o Senhor E assim tenho paz, em meio a desertade Quando estava perdido, invagando neste mundo A ruína e o ódio tomaram o meu sentimento Não havia razão de existir E sair da mão é o fim Quando Jesus mostrou a mão por mim Eu tenho paz, paz na minha tempestade Eu tenho paz, quando não posso seguir Sei que fui feliz da minha vida, pois teu filho sou o Senhor E assim tenho paz, em meio a tempestade Sei que agora em Deus, vida eterna ao descer Quando toda a minha vida Jesus eu entreguei Quando toda a minha vida Jesus eu entreguei Eu tenho paz, paz na minha tempestade Eu tenho paz, quando não posso seguir Eu tenho paz, paz, paz na Quem temorter Eu tenho paz, paz na minha tempestade Então seja,Se tem paz, paz na minha tempestade Eu tenho paz, paz na minha tempestade Eu tenho paz Quando não posso ser Terei que cuidar de minha vida Pois eu vi o sol do Senhor E assim tem paz Em meio à liberdade E assim tem paz Em meio à tempestade Paz Em meio à tempestade A igreja Batista em Rio de Janeiro Passando por um momento maravilhoso Uma semana maravilhosa Esta noite também é uma noite de festa Nós começamos ontem Com um culto maravilhoso Realmente nós podemos ver A força que tem os jovens E o Senhor possa estar Abençoando os nossos jovens Todos os jovens que estiveram aqui ontem à noite E o Senhor possa estar agradecendo Que realmente nós temos A força que eles têm A disposição que eles têm Que o Senhor possa estar dando força Capacitando os nossos jovens Para que eles possam usar essa força É esse Todo esse entusiasmo Na obra do Senhor E que nós Também possamos estar Colaborando com todos eles Para que todos juntos Passem estar Fazendo a obra do Senhor Da melhor maneira possível Mas Se mesmo assim Ainda está faltando alguma coisa Na sua vida Então Eu peço que você Neste momento Realmente Abre o seu coração E eu vou passar a palavra Para o nosso pastor José Que vai estar Com um momento de intercessão Nós Tanto continuarmos Hoje E Eu gostaria que A igreja Estivesse chorando Por Pela Esther Pela Camila Elas Comeram algo Que Acabou não fazendo bem E elas foram Para o hospital Estão aqui No hospital Ipiranga Agora Passando ali Por dentro Também O Mateus Que ficou essa noite Também não passou bem Então Que a gente também Esteja orando Por essas Três vidas Especiais Agora gostaria De chamar aqui A frente Aquele irmão Aquela irmã Que tenha Um pedido Para entregar Nas mãos Dos senhores No seu coração Se você Quiser Derramar A vida Ali no coração De Deus Você vem aqui Para que nós possamos Nós vamos Apenas Interceber Nós Não somos Nada Nós somos Mais um pedido Mais um pedido Mais um pedido E aí e eu pedi pra segurar algumas palavras, porque é a emoção Eu estou fazendo o meu filho, desci na sua causa do bautismo, e porque eu nunca participava nessa igreja, eu não tive o privilégio de entrar no bautistaque com ele. Então, a emoção dele de mim está quase explodindo. Eu fui viralizado na igreja de Viva Silva, os irmãos que, com alguém que nós, servem os nossos bautistas. Mas hoje a pessoa chamou os irmãos para orar, hoje não precisou. Além dos meus pedidos que eu tenho aqui do Senhor, a minha igreja tem uma ilogia de gratidão. Primeiro porque o Júlio se entregou a Cristo, desceu as águas do batismo, minha família está aqui, o Paulo está aqui. Então isso tudo é motivo de muita alegria para mim. E de ser amado por todos os irmãos, assim como os irmãos me andam com a minha família, meu filho. Só quero agradecer a Deus por essa alegria que eu estou sentindo hoje. Amém. Pai querido, Pai amado, eu entendi em tua presença, Senhor, nós queremos empreender o lugar. agradecer, Pai, desde comigo, queremos te agradecer, Pai, porque em meio, Senhor, há tantas lutas, doenças, viroses, tantas dificuldades, tantas aflições, tribulações, o Senhor está com nós, Pai, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos come em duas mãos, nos carrega, nos orienta, nos livra de maus maiores, que poderiam estar acontecendo em nossas vidas, Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, e rogamos neste momento pela saúde de alguns dos teus servos, Mateus, que nos teve bem durante a noite, a Esther, a Mila, também, Senhor Deus, nos lembramos da aula, que o Senhor esteja ali, abençoando aquela vida, Pai, uma jovem, uma filha pequena, uma doença tão grave, Pai, abençoa, restaura a tua mão e a tua dói, Pai, da mesma forma como nós também te agradecemos pela descida hoje às águas do teu filho, Júlio, Pai, que o Senhor esteja abençoando grandemente, abençoa a vida pessoal dele, abençoa a vida familiar, abençoa a lei, no lar dele, para não, Pai, também, Senhor, nós queremos te agradecer pela trinta, duas pessoas muito especiais que a gente está, que apesar de dificuldades, apesar de enfermidade, a irmã Isabel, a irmã Bastia, estão aqui conosco, Pai, ó Deus, que o Senhor venha interceder e derramar cura para estas vidas, Pai, operam milagres, Pai, e onde a medicina diz, é impossível, o Senhor é o Deus do impossível, Pai, por isso que nós cremos no Senhor, abençoa, Pai, estas vidas, também queremos te pedir que o Senhor abra portas, Pai, queremos te pedir que o Senhor restaure os relacionamentos, que o Senhor venha restabelecer a paz em lares, que o Senhor venha derrubar as barreiras, os empecilhos, os obstáculos, Pai, que muitas vezes impedem da gente alcançar bênçãos, tem misericórdia, Senhor, no Teu nome, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui, que neste momento está derramando aos Teus pés, o coração, os desejos, os anseios, que o Senhor receba do Teu trono em graça, Deus dá-nos a resposta, Pai, que ainda hoje, que agora, ou que até o final do culto, Pai, nós tenhamos em nossos corações a resposta para esses nossos anseios, recebe as nossas súplicas, recebe as nossas orações, que o Senhor venha, Pai, atender a cada uma conforme o Teu desejo à Tua vontade, Pai, porque nós sabemos que o Teu desejo, que a Tua vontade é o melhor que nós podemos ter para as nossas vidas, Pai, abençoa cada um que aqui está, abençoa Deus, e atende as nossas orações, nós desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor, Deus, amém, os irmãos podem aceitar-te.